Havia de haver uma festa Em toda a praça iluminada A perfeição manifesta por do sol Mais perfeito, a gente toda enfeitada Havia de haver pantomimos Uma manha de domingos Um fantástico efeito Traz um arsingão A tua altivez Traz um certo estilo português Dança, folião Da maravilha e do lazer O que espero da vida é nascer Havia de ser bailarino Por cima dos sete estrelas Um outro macho latino Adormecer no teu colo A fingir que era menino Havia de ser divino Para te mostrar o caminho De outro destino mais certo Baila, mundo, baila Como um carrossel Nas cores mais belas de um painel Gira a história Gira a história Da guerra e do poder O que espero da vida é saber Havia de ter Corações 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 são cinzas e paixões Magoados Magoados nas vidas Tão magoados Magoados Tão magoados Música Magoados Marcos 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 MoCuidem Marcos Marcos Mo Пос Mo Marcos O que é isso?